Opa! 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 O forte técnico é de morar, mas é um pouco mais difícil. E é o Fulming que veio aqui atrás. Fulming tá no fundo, ele tirava só um palôs. Fulming tá no fundo, ele tirava só um palôs, né? Fulming tá no fundo, não! Fulming tá no fundo, não! Não, mas ele se alem... Fulming já foi no fundo, né? Fulming já não deu essa linda!